Por favor, toca pra Poli Poli. Nossa, olha que estacionada, hein? Poli Poli Centro Automotivo, mais uma vez com o Shopto. Não preciso falar, né? Centro Automotivo, você sabe tudo o que eles fazem aqui na Poli Poli. E tem umas ofertas especiais, né, Dema? Exato. Vou mostrar aqui, olha. Primeiro, você que tá precisando de roda, dá uma olhada. Mostra ali, Chileno. Essa aqui é a Momo, saindo por 40 mil cruzeiros. Essa outra aqui do lado é a GTS, saindo por 37 mil cruzeiros. E a última lá é a BBS, aquela do Santana Executivo, saindo por 50 mil cruzeiros. Tá precisando de amortecedor? Dá só uma olhada aqui, olha. O que tem de amortecedor pra todos os tipos de carro? Por exemplo, do Gol, tá saindo por 15 mil. 15 mil cruzeiros. É isso, né? E você vai ganhar um prêmio agora. Como é que a gente faz? Vai ganhar o quê? Um alinhamento, é isso? Alinhamento grátis. Alinhamento grátis pros cinco primeiros que ligarem, tá? Bom, Centro Automotivo, Poli Poli, você conhece, você sabe. Agora, o que você não sabe é que a Poli Poli, a partir de hoje, é uma importadora, é isso, Dema? Exatamente. A Poli Poli tá importando acessórios pra automóveis e também produtos de utilidades pessoais, como presentes, brinquedos, cosméticos, perfumes. Brinquedos, tá? Carrinhos, dá só uma olhada. Carrinhos de controle remoto argentino. O quanto é que você tá fazendo, por favor? Carrinhos, 1180 cruzeiros. 1180 cruzeiros é um presente legal. Tem mais aqui, ó. Ursinho Argentinos também. Quanto é que tá saindo esse aqui, por exemplo? 1490 cruzeiros. 1490. Então, olha, é importante você pintar aqui. Poli Poli, Joaquim Floriano 273. Não tem filiais. Telefone 8293611. Vai abrir nesse domingo. A promoção vai até sábado. Sábado. Não perca, hein?